Outro Eu vou ganhar este traje, me diz que eu vou ganhar este traje, por favor. Por favor, me distraje. Conforte o Benjamim Church. Que missão é essa? Opa, legal de pirata. Missões navais. Me esqueci dessas missões navais. Devo fazê-las depois. Descobrir sobre mim do jeito que descobriu. Na verdade estou muito curioso para saber o que sua mãe falou a meu respeito. Sempre imaginei como seria a vida. Caso tivéssemos ficado juntos. A propósito, como ela está? Morta. Assassinada. O que? Lamento escutar isso. Ah, você lamenta? Encontrei minha mãe sendo queimada viva. Nunca vou esquecer seu rosto quando ela me mandou ir embora. Charles Lee a matou por uma ordem sua. E você lamenta? Nossa. Isso é impossível. Eu não deita a ordem. Falei justamente o contrário. Disse para desistirem do local dos antigos. Nós deveríamos nos concentrar em buscas práticas. Está feito. E não posso mais perdoar. O pai dele não fez. Não. Não. Benjamin Church. Você é acusado de trair a ordem dos Templários. E abandonar nossos princípios em busca de ganhos pessoais. Considerando o seu crime. Eu agora o sentencio à morte. Agora! Aff. Você chegou tarde. Church e a carga já se foram há muito tempo. E acho que você não estará em condições de segui-los. Ah, vai sim. Relaxa. Escolhemos ficar convencedor. A Inglaterra... Não consigo ver nada. Nossa. Não consigo ver nada. Talvez seja por isso que seu rumo come só a desmoronar. Hum. Toma. Ah. 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 Porra essa. Veja a luta desse diabo. Como se fosse um cão feroz. Oh. É melhor acabar com ele, rapazes. Aqueles dois. Peguem ele. Vai lá. Morre. Ai. Muita gente. Ah. Ah. Não posso perder 50% de saúde. O índio também. Legal. Tá me zoando, mano. Oh. Toma. 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 Tá. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa o seu pai atirar nele, vai. Enquanto eu carrego a pistola. Pronto. Onde está a church? Eu lhe contarei. Tudo o que quiser. Só prometa que me deixará viver. Que covarde. Tenha a minha palavra. Ele partiu ontem para a Martinica. O Hayter vai matar ele. Certeza. Carregou metade dos porões com os suprimentos que tinha roubado dos patriotas. Isso é tudo que eu sei. Eu juro. Aê. Você prometeu. Você prometeu. E ele não teve a palavra. É. Quem matou foi o Hayter. Que? Ai deus. Fogo. De novo. Fuja da cerveja. O Hayter. Legal. Deixar para trás. É melhor sairmos daqui. Não diga. Agora é hora de passear. Que legal. Ai caralho. Caralho. Pelo amor de deus. Me solte. Veja com essa roupa. Caralho. Ela me deixou cor de pirata. Isso já é legal. Não. Me diga. Essas cenas são caras do Ubisoft. Velho. Conheço já esse esquema. Mesmo os controles de sempre. Esse aqui é novo. Lógico. Dando essas beiradinhas. Estranho. Demorei para entender. Eles não tem uma ponteira. Vamos lá. Tira. O que? Então tá bom. Podia ter deixado seu pai morrer agora. Achei tenso o jeito que o Hayden ficou quando descobriu que ela morreu. Ficou tenso, ele gostava dela mesmo. Agora sabemos. Que moço, cadê o chapéu? Tenho um navio para usar, quero que me encontre no cais. Missões navais. Missões navais. A espuma e as chamas. Missão curtinha. Nem sei qual que eram os objetivos. Opa! O chapéu do Jack Sparrow. Totalmente. Tchau, tchau.